E aí moçada, boa tarde, beleza? Estamos aqui na luta da colheita da cana Colheita mecanizada da cana de açúcar Não sei se você lembra que no vídeo que eu fiz uma postagem Do nosso amigo Gabriel Que estava vindo aqui para aprender A trabalhar com o trator E ele estava trabalhando de noite E estava passando por dia também Ficando umas horas aí para aprender Se esforçando o máximo Que ele queria uma vaga no trator E ele mostrou bastante interesse Mostrou muito interesse mesmo E a recompensa dele veio Eu mesmo particularmente estou feliz demais Ele arrumou o serviço de tratorista com nós aqui Vou mostrar ele que está vindo aqui Ele já veio para o turno do dia agora Agora ele trabalha junto com nós, comigo e com os outros parceiros Vou mostrar ele que está vindo aqui Está tendo um desempenho muito bem Trabalhando devagarzinho, certinho Nós dando bastante dica para ele aí Só que a força de vontade, o interesse é dele mesmo né Então ele está indo muito bem Vou mostrar ele aqui para vocês agora Aí moçada, Gabrielzinho aí Vou dar um final para ele parar aqui Vou dar um finalzinho para ele parar aqui Trocar ideia com ele aqui E aí Gabrielzinho Como é que está o desempenho aí Está gostando? E o serviço agora é seu mesmo? Agora é meu, consegui o serviço Agora é ser tratorista Agora eu sou tratorista Está gostando? É o que você sonhava mesmo? Ah é né E é do jeito que você pensava mesmo? É Mior ainda Mior ainda? Ah é né Beleza então Você está feliz, está gostando, isso que importa Posta ali para nós proselhar um pouco Valeu? Abraço Aí moçada, vocês viram aí? Está feliz, está contente Perguntei para ele se era isso que ele Que ele pensava mesmo Que ele queria mesmo Ele falou que está melhor ainda do que ele pensava Então, traduzindo tudo isso aí Quando você trabalha em qualquer profissão Qualquer função que você for fazer E você gosta do que você faz Cara, se torna tudo mais fácil Fica tudo mais bonito Fica tudo mais feliz, entendeu? Então, você tem que fazer com amor Trabalhar com amor Com dedicação E com bastante atenção Esse serviço nosso aqui Não é brincadeira Aqui tem que ter Muita atenção Trabalha com esses maquinários pesados aí Em beira de buraco E essas máquinas aí Não andam de baixo aí As máquinas tem hora que anda torta Pende em cima dos transbordos Entendeu? Então tem que ter muita atenção E estar atento a tudo Mas traduzindo aí O menino, você vê É o recado que eu passo aí pra você também Você que está do outro lado aí Que está assistindo nós Acompanha os vídeos aí Se você quer ser um tratorista Um operador de máquina Um motorista de rodotrem aí Você tem que procurar pessoas boas Pessoas que são amigas Pessoas que Do ramo, entendeu? Vai lá Conversa Pede Pra aprender Eu dou um conselho aqui pra vocês Vou dar um conselho Eu já tenho vídeo aqui no canal O ano passado que eu fiz Falando sobre isso Que eu vou falar pra vocês agora Eu particularmente Se eu fosse Querer aprender Fosse em qualquer lugar Aprender com trator Com máquina Ou até com caminhão Caminhão exige habilitação Então Mas o trator A máquina exige também Mas é a letra menos Então O que eu vou falar pra vocês É o seguinte Um recado que eu passo mesmo Um do Se eu fosse Atrás mesmo Pra aprender Eu ia em frente De terceiro Uma carinha de bolso Eu ia em frente Terceirizada No caso Igual a nossa aqui Somos terceirizados Pela usina E na região Que tem várias Frentes de terceiro Eu particularmente Eu acho Que é mais fácil A gente aprender Ter mais oportunidade Em frente Terceirizada Do que frente Da usina Porque a frente Da usina Querendo ou não Ela tem muita Regalia Tem muita Como é que você pode falar assim Muitas leis Eles Eles põem em cima Não que os terceiros Não ponham Os terceiros Tem também Mas Os terceiros Eu vejo No meu modo de ver Os terceiros São mais fáceis De mexer Entendeu Se eu fosse Querer aprender Num trator Qualquer coisa Eu na minha região Aqui Eu ia pegar O meu carrinho Velho lá Eu ia Estar perguntando Estar de olho Sabia onde é que tinham As frentes de terceiro Trabalhando O que eu ia fazer Eu ia encostar lá Chegava lá Num Um horarimbão lá Perguntava Quem que era o líder Carregado da frente Me apresentava E me falava E me falava Eu tenho vontade De aprender Será que eu tenho Uma oportunidade Com vocês Será que alguém Pode me ensinar Entendeu Eu tenho certeza Que chegar com um jeito É mostrar uma pessoa Humilde Educada Saber chegar Saber sair Não tenho porque a pessoa Não te dar uma oportunidade Entendeu Eu particularmente Eu falo porque Foi o que aconteceu comigo Eu fui em frente De terceiro E é onde eu estou Aqui hoje Entendeu Olha lá O Gabrielzinho Tá ali Então uma dica Só Que eu passo pra vocês Se quiser Se quiser Eu vejo que é mais fácil Entendeu Do que frente de usina Que é particular Os terceiros Eu vejo que No geral Na região nossa Eles dão mais oportunidade Beleza Então fica a dica Pra você aí Se você quer aprender De repente Em frente de usina Também Conseguem Mas eu Acho mais fácil Terceiros Beleza Então é isso aí Então Pra ação aí Boa sorte Pra você aí Deus abençoe Todos nós aí E não tem que faltar Nada aí Pra nós Aí galerinha Vou fazer um vídeo aqui Do nosso amigo Gabriel Carregando Gabrielzinho Já firmou No trator aí Olha que beleza Tá vendo Olha ele lá Ele é o Gabrielzinho Veio aí Fez um treinamento Nós aí Já firmou Tá carregando Com o Robson Ali ó Ó Aí o Gabrielzinho Carregando aí ó Já firmou No trator Aí galerinha Agora eu vou entrar Dentro desse túnel Aqui ó Da onde as duas ruas Tirou Agora vai dentro Do túnel Aqui ó Bem devagarzinho A máquina vai catando Aquela macetada Ali ó Então nós Tem que ir meio devagar Caso ela para Tem que parar A canaiada Batendo no vidro Ó Tamanho do paredão Do cano Tamanho do paredão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL